Será que você se encaixa nesse tal do digital? Fala pra ela, Todd. Não tem esse negócio de se encaixar, não. O digital é uma habilidade. Vamos falar sobre isso. E aí, você vai topar o desafio de aprender a ter uma carreira, a ter um negócio no digital? Ou vai ficar aí achando que isso é dom ou talento? Gente, vamos falar uma coisa. Digital não é nada de dom e talento, como se fosse uma pessoa que sabe cantar, uma pessoa que nasceu pro balé, uma pessoa que nasceu com uma voz afinada. Não tem nada a ver. Isso aqui é uma prática, é uma ferramenta. E ele se encaixa pra todas as pessoas que querem adquirir o conhecimento, colocar em prática e aprender com a prática. Vocês acham que quando eu comecei, eu sabia de digital? Vocês acham que eu me dei ao luxo de ficar com essa conversa mental de, ai, será que eu me encaixo? Será que eu tenho jeito pra coisa? Não, porque era uma necessidade. Naquele momento que eu pedi demissão, lá em 2014, e eu queria empreender, eu sabia que eu precisaria alcançar as pessoas e os meus futuros clientes e que elas estavam no digital. Isso já lá em 2014. Quanto mais agora, em pleno 2021, depois de pandemia, depois de tudo que vocês estão vendo acontecer, as carreiras, os negócios, eles são totalmente sem fronteiras. Hoje, se você olhar, advogado trabalha no digital, nutricionista trabalha no digital, você envia pacote de produto pra qualquer lugar, e as coisas vão ser cada vez mais facilitadas, porque depois de tudo que aconteceu, as pessoas vão desenvolver soluções. Numa pandemia, novos problemas no mundo surgem e novos empreendedores aqui desse lado começam a bolar soluções pra esses problemas. E o que vai acontecer é que a gente vai ver cada vez qualquer tipo de negócio, cada vez mais, passar pelo canal digital. Então, não importa se você que tá querendo aí começar no digital, quer ser uma experte pra depois vender, cursos, infoprodutos, mentorias, ou se você quer ter um e-commerce, ou se você quer digitalizar o seu negócio que você falhou lá atrás e não tinha canais de distribuição, de entrega do seu produto ou serviço no digital, se não tá aperfeiçoado, tá tudo muito manual, algum movimento forte você vai ter que fazer em direção ao digital, independente do tipo de negócio ou carreira que você tem hoje. E além de tudo isso, você vai precisar se comunicar no digital. A gente tem que entender que um Instagram da vida, que é um pedacinho do digital, ele não é o nosso negócio, ele é um canal. E o principal recado que eu queria deixar hoje aqui sobre essa história de será que eu me encaixo? Ah, eu não nasci pra isso. Isso não cabe se você quiser fazer qualquer coisa dar certo. Se você quiser uma carreira de sucesso ou um negócio de sucesso, por quê? Você vai precisar alcançar as pessoas que precisam do seu produto, do seu serviço. E essas pessoas estão como? Elas estão com o celular na mão, elas estão no digital. Ou elas estão buscando alguma coisa no Google, ou elas estão aqui se divertindo no Instagram, no Reels, e aí elas vão esbarrar numa coisa que elas vão gostar e vão se conectar com você. Então, qualquer dono de negócio ou qualquer profissional precisa estar aqui disponível a se comunicar no digital. Como você pode começar isso? Uma forma fácil é pelo Instagram. Ainda é a mídia social que entrega mais, que é mais fácil, que não tem muita ciência. E aí eu queria te desafiar. Se você ainda está procrastinando essa decisão por não saber se você se encaixa ou não, se isso é pra você ou não, se você não tem esse dom ou talento, começa a experimentar. Se você tem uma conta privada fechadinha, abre a sua conta e toma uma decisão inicial de qual é o posicionamento que você quer assumir ali, baseado em alguma coisa que você domina muito, que é uma grande paixão pra você, ou que é uma grande competência sua, uma grande habilidade, e começa a compartilhar no mundo. Começa a compartilhar conhecimento sobre aquilo. Começa a atrair as pessoas que se interessam sobre aquilo. A mesma coisa se você tem um negócio. Bota a sua cara lá como dona do negócio e começa a gerar conteúdo sobre aquilo. Começa a dar dicas sobre aquilo. Você só vai saber o que você precisa desenvolver mais em você fazendo, estando no caminho. Isso, gente, é fundamental. Começar. Aprender no caminho. As coisas não ficam totalmente claras antes da gente começar. A gente só aprende caminhando. O caminho é que mostra o caminho. Isso é um clichê verdadeiro. É no caminho que a gente aprende o caminho. Se você já tem uma conta no Instagram, não tem uma conta fechada, o que você vai fazer? Faz uma revisão. Se o seu posicionamento na sua bio está claro, se você está deixando muito claro para as pessoas que chegam no seu perfil, qual é o valor que você entrega, qual é o seu diferencial. Então, eu queria te convidar a fazer essas duas coisas. Mas chega de ficar postando só fotinho de produto, foto de banco de imagem. Vai lá e se comunica. Se conecta com as pessoas. Porque o Instagram, o digital, é para isso. Para a gente se conectar com as pessoas. E aí, vender, gente, é uma consequência. Isso aqui é um canal. E mais, não é dom, é habilidade. A gente precisa deixar de mimimi e entender que existe uma coisa chamada plasticidade cerebral, que a gente é capaz de aprender qualquer coisa desde que a gente queira. E eu queria te fazer esse convite, esse desafio. E eu quero saber se você vai me contar lá no direct, se você fez um vídeo como esse, se você fez um conteúdo, se você começou a colocar a sua voz no mundo, que essa é a principal coisa para a gente começar. O resto vai se esclarecer no caminho. Mas tem que começar a soltar a sua voz. Tá bom? A gente se vê no vídeo de amanhã e eu espero o seu feedback. E aí E aí E aí E aí Obrigado.